Música Lembrando que o Gatito já está na transição, errou Loureiro, por cobertura, olha o gol Loureiro, gol Loureiro, é gol, Marco Túlio, CSA 1, Botafogo 0, sai pra festa Música Um levantamento, que testa de cabeça, a direção era o alvo, mas ela acabou espirrando, ficando mais uma vez ali, rapaz, teve chapeuzinho, jogadaça de cinema E com isso, criando dificuldade no CSA Lucas Marcelos invadiu a grande área, limpou, colocou no meio, perna direita, golaçou Um golaço do Marco Túlio, executou muito bem, chutou firme Música Olha pro Wellington, faz a abertura, e vai pra cima Marco Túlio, do jeito que ele gosta, o toque lá dentro, Serac, tá valendo, lance normal E, Helos, apanhou da bola, mas mesmo assim conseguiu tocar pro Cedric, cruzamento Olha a chance Do gol Eram jogados 46 da primeira etapa, jogada do lado direito, Cedric cruzou, a bola Devon Silva E olha lá o Gabriel Pede passagem Lucas Marques, hein, no finalzinho do jogo, tem gás, vai fazer o levantamento, olha o toque pro meio Gol Com o Tônio caprichosamente na jogadaça do Lucas Marques Que vai pro E colocar na equipe do CSA pra sequência do jogo E os companheiros que acompanham a transmissão, tem os internautas aqui curtindo e de olhos bem voltados Vamos ver essa jogada pode dar certo, e a Rolim bateu pro nome A bola chega agora pro Marco Túlio Tem Deila Torre, tem Yuri Castilho, tem Gabriel na área também A tentativa do chute pro gol Gol Pro Brasil Agora 35 do jogo no primeiro tempo Aumenta a vantagem, vantagem que poderia estar ainda maior Como já explicou a pouco do Cabral Neto Marcos, tudo é O Jardim se deram todos os desafios pra área Porque muita gente tá vindo da área O CSA na hora do repórter, ele faz um passe direcionado Passou Everton Silva, o passe mais a frente É pro Marco Túlio Chega na ponta direita, faz o cruzamento, Deila Torre! Dou confiança nesse lance anterior Opa! Cristiano caiu por ali, pediu a falta Segue o jogo, linda caneta Linda caneta do Marco Túlio O CSA tá esperando exatamente isso com essa secretária Gabriel Tonini pra Marco Aqui na frente, cruzamento Olha no mão, passou! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!!! Música Eterno vencedor Olhou, vai pra ajeitar Tem todo ali mesmo, Bruno Inverteu Colocou, vem abatido Esclama no goleiro No aço Que feio Perdeu Yuri debaixo dos três passos Finalização do aço Deu Sim, mano, pode dar ruim, né, no contra-ataque Exatamente Eu ia falar, mas o Zé se avança Ela torre, recebeu, conseguiu a fita Soltou pro Marco Túlio Da Lagoas Atrás É pro Giovani O levantamento na área Rafael Santos saiu do soco Errado Olha o toque de cobertura Vai pro gol Sol Não lembro de gol de falta do CSA esse ano Eu não lembro Mas vem aí Marco Túlio Será que o Marco Túlio faz? Autorizado Marco Túlio direto pra o gol Alexandre É o recordista Ninguém mais Já é o som A disputar semifinais do campeonato alagoano Aí dá Classificação pras duas equipes Pra o Aliança Pra o CSA Marco Túlio não quer isso não Vai tentar de longe Pra pintar um golaço Pra defender Diogo As emoções da Copa do Nordeste Paixão e emoção A história do futebol passa por aqui Bom lançamento na frente Você tá se manifestando aqui Pelas redes sociais Utilizando a hashtag Copa do Nordeste 2021 Riva Santos Tocaba lá pro Marco Túlio Mandou pra área O toque de cabeça Pro Internacional do São Paulo Que foi a Copa Sul-Americana em 2012 Com o técnico Olha que boa bola Pro campo de ataque Brintou o primeiro Tadeu 47% de poste de bola pro Bahia Pelo tempo 53% Pra o CSA Com o finalidade de poste de bola De falar do lado Olha o Rodrigo Da série B Joga no Reikené Com torcida Com a volta da torcida Briga no meio campo O CSA tenta O CSA tenta O CSA tenta O CSA tenta O Baco Túlio Ele prende o bola O Baco Túlio Vai fazendo fila Bateu de pé esquerdo A equipe do CSA Possivelmente sim O futebol é um jogo Onde você tem que correr Esse lateral já cobrado Agora a traseira tá parando Na semifinal O CSA pela primeira vez Chega a semifinal do campeonato Tá bagulando na história E o CSA não empolga Vem o Patrick Brey Marcação O Sulímpio passa mais à frente Com o Gabriel Vai tentar de longe O Gabriel Pra defender Diogo Silva O toque de calca É Bruno Mota Pra fora A jogada de Guilherme Campana Tenta a descida Mais uma vez O CSA Bruno Mota O CSA Bola aberta do lado direito Boa escapada por ali Quem desce em velocidade É o Marco Túlio Cruzou pro Gabriel Cedric Olhou lá pra dentro Vai pintar o cruzamento Tentativa de cabeça O Fábio pra fazer a defesa O que vem pelo alto Mais uma vez Ali faz a proteção de bola Pinheirinho Chega a marcação Vem só na bola Segunda vitragem Marco Túlio Joga até linda Em curto espaço de campo Por ali Quando ele Tenta fazer a proteção Dá certo ali o trabalho De pé canhoto Levando pro pé direito Caiu sozinho Não foi nada Arriscou de longe Marco Túlio Luiz Henrique Voltou pro Cedric Devolução Tem espaço Luiz pro cruzamento Primeiro pau Ah, uma cama só Meu Deus Mandou lá no meio Chegada na entrada Da grande área Marco Túlio Encara Bem pra cima Da marcação Bateu Espalma Lucas Arcanjo